Ricardo Nunes derrota Boulos e é reeleito prefeito de São Paulo. Que coisa, não? Olá, família! Belezinha com vocês? Nesse conteúdo, nós vamos reagir a mais uma profetada daquelas hipermentirosas. Lembra do ex-Boca de Motor? O filho da pastora Nadir tá sumido aqui do canal, né? Então, ele fez um tempo atrás aí um revelamento afirmando que Guilherme Boulos era o próximo prefeito daqui de São Paulo. E que nessa campanha que aconteceu agora, nesse ano de 2024, ele iria vencer. Este é mais um daqueles vídeos do manto do Ré e do Té de Jeová. Pra gente rir do falso profeta. BBT, põe na tela. A Bíblia diz que todo aquele que traz uma profecia e não se cumpre é um falso profeta. Então, eu não estou caluniano e juriano e muito menos difamando. Olhem só a gororoba que esse camarada falou do começo. Olá a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia pra vocês. Pra você que não me conhece, meu nome é Gleison Góes. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o Cid Moreira. Porque Deus me disse que após a profecia da morte dele, que eu profetizei, né? É fácil profetizar algo sobre o Cid Moreira porque ele já estava com a sua vida já avançada. Aí é mole-mole, facinho. Aí logo depois, sete meses depois ele morreu, quando Deus mandou dizer que ele iria realmente falecer, Deus me ordenou que falasse outras coisas. E Deus disse pra mim assim, ó, após a morte dele, você vai fazer um outro vídeo falando que eu vou te ordenar falar. Amém? Prestem bem atenção. Ele está falando que Deus ordenou ele falar. Tanto sobre o Cid Moreira, quanto o que ele vai trazer agora. Bom, vamos ver então. Pessoas me perguntam, irmãos, você apaga os comentários negativos? Algumas pessoas falam com você. Às vezes profetiza pra pessoas que já tem mais idade, como Pelé que já morreu, realmente morreu. Guilherme de Padua também morreu e não era novo, velho era novo. Dentre tantos outros aí que morreram, né, irmãos? Mas o próprio Pelé morreu, a mãe dele era muito mais velha que ele e continua viva aí até hoje. É, mas a gente tem que ver uma coisa. O Pelé estava em um estado de saúde um pouco complicado. A situação dele era muito delicada. Já a mãe dele não tinha o mesmo estado clínico. Não estava nas mesmas condições que ela, melhor dizendo. Então fica muito fácil trazer um revelamento assim. Fica muito fácil trazer uma profecia desse jeito. E querer agora se gabar em cima de tudo isso. Mas vamos prosseguir aqui que está interessantíssimo. Então é porque realmente a profecia se cumpriu. Cid Moreira também foi um dos que eu profetizei. A morte dele que ele realmente morreu porque a palavra do Senhor não volta atrás. Amém? Bom, eu quero dizer pra vocês que também vou... Repito, mais uma vez ele está dizendo que é Deus falando. É a terceira vez que ele cita. Ele está falando que a palavra de Deus não volta atrás. Bom, vamos prosseguir. Segue o pai. Falar um pouco, muitas coisas importantes. Antes, como sempre, mais uma profecia. Eu vou entregar da parte do Senhor Jesus Cristo. Quem será o prefeito da... Rapaz, pense numa vergonha no débito e no crédito. Na cidade de São Paulo, quem vai ganhar a eleição será o senhor chamado Guilherme Boulos. Ele será o prefeito, o futuro prefeito de São Paulo. Assim, eu via em visão. Assim, eu tive a revelação que Guilherme Boulos será o prefeito, ganhará a eleição para a prefeitura de São Paulo. Amém? Bom. Ah, mas não ganhou. Mas não ganhou. E aí, esboca de motora? Como que fica agora? Você vai dizer, então, que é pra outra eleição? Você se pronunciou agora. Ora, então tem que ser nessa. Mas acabou não rolando. Ué, a Bíblia diz em duas passagens. Deuteronômio, capítulo 13. E Deuteronômio, capítulo 18. Dando duas formas de identificar aí o falso profeta. Capítulo 18 fala, se a pessoa disser assim diz o Senhor e não se cumprir, aquele profeta não é um profeta do Senhor. E no capítulo 13 diz que se um profeta der um sinal, uma maravilha, um prodígio, e depois disso disser, vamos após outros deuses da qual não conhecestes e sirvamo-los, considerai-o anátema. Ou seja, maldito. E eu acho que você se apresenta perfeitamente nessas duas citações bíblicas. Aquele que diz assim diz o Senhor e não aconteceu. E aquele que mostra um sinal. Porque aí, pelas suas palavras, aconteceu o sinal do Cid Moreira. Aconteceu o sinal do Pelé. Então, você se encaixa perfeitamente. E repito, não estou caluriano, injuriano ou muito menos infamando. Estou apenas citando aqui as passagens bíblicas. Mas vamos seguir só mais um pouquinho para não ficar muito longo o vídeo. Quero falar também aqui agora sobre o que Deus mandou dizer. Sobre a doutrina santa do Senhor. Irmão Gleison, me ajuda a entender o que é a doutrina do Senhor. O que é doutrina? Preste bem atenção. Eu falei sobre apresentar um novo Cristo. Vamos lá. Doutrina nada mais. É que os ensinamentos e procedência, comportamento, maneira de vestir, de se comportar, não falar, etc. Toda aquela ordenança. Ordenanças, ordenanças de Deus, comportamental e etc. Do que Deus descreve que deve ser um servo dEle na Terra. Amém? Então, essa doutrina, ela não é particular. Ela não é de nenhuma denominação, de nenhuma placa de igreja. A doutrina santa do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos e doutrinações. Doutrinações é como se fosse o quê? Doutrinação são ensinos. Doutrina é o ensino. Você está doutrinando alguém. Você está direcionando a pessoa no caminho correto. Doutrina é o quê? Você está doutrinando as vacas. Ordenando ali no pasto os animais. Vai doutrinando ele. Vai pra cá. Pra direita. Troca pra esquerda. Não, aí não é doutrinar. Ai, ai, ai. Enfim, vamos seguir. Você está ali doutrinando. A vaca vai entrar no curral, não é? Naquela porta do curral, onde você quer que ele entre. Pois é. O verdadeiro pastor doutrina. A doutrina é isso. Está escrito na Bíblia. Pra onde você seguir. Os caminhos os quais você deve seguir. Isso é a doutrina. E essa doutrina não é particularidade de nenhuma placa de igreja. Ah, eu sigo a doutrina da Deus e amor. Ah, eu sigo a doutrina da Assembleia de Deus. Da Maranata. Da Cristã do Brasil. A palavra de Deus é uma só. A doutrina de Jesus Cristo é uma só. Muitas igrejas, principalmente nos dias atuais, alargaram a doutrina, que é o ensino, para poder caber mais gente dentro da igreja. E da mesma forma que está cabendo, entrando, cabendo, as portas de algumas igrejas estão se enlarguecendo. Está ficando larga a porta de algumas igrejas pra caber mais gente. A própria Bíblia diz também que a porta, a boca do inferno também, tem se alargado para caber. E as pessoas, desmedidamente, estão caindo lá embaixo. Bom, que tem muita igreja que prega besteira e coloca coisa que não está na Bíblia, eu até concordo. Mas vocês vão entender aonde vai chegar isso daqui. Um reciclo pra vocês aí, fixado, de tudo que eu estou falando. As portas da maioria das igrejas estão enlarguecendo, tudo pode, não tem nada a ver, você pode fazer de tudo. E a própria Bíblia diz que também a porta do céu é estreita. E como é estreita a porta do céu e o povo, alguns falsos pastores, alguns mestres, falsos mestres, que ensinam doutrinas de demônios, não estão ensinando a verdade. Da mesma forma que a porta das igrejas deles estão se alargando, a Bíblia diz, a Bíblia diz que a porta boca do inferno tem se alargado sem medidamente, mensuravelmente, mensuravelmente até descabidamente, está abrindo-se e as almas estão todas caindo lá embaixo. Triste, lamentável, mas é isso que a Bíblia diz. Então, irmãos, alguns seguem o estatuto mundano e estão indo para o lago de fogo. Tá? Não tem na Bíblia e algum pastor está falando que não tem na Bíblia, você está seguindo. Tá? Olha, por exemplo, quem usa maquiagem, vaidade, essas brincas, essas coisas, acessórios, aquelas unhas de gel, tudo que eu pego aqui, que os demônios falavam pra mim que era tudo deles. Os demônios, pombagiras, faziam eu usar quando eu era transexual. Mas, peraí, você está falando sobre isso? É, é, vamos lá. Até algum tempo atrás, você fazia lives usando francesinha nas suas unhas. Você fazia lives assim. Então, você é muito contraditório. Tem vídeo no canal Vai Vendo, alguns vídeos antigos, que eu mostro isso daí. Você lá com francesinha nas unhas. Então, é totalmente contraditório. Concorda comigo? Tem pastor que prega que não tem problema, que é usos e costumes. Porque ele quer arrastar a tua alma para a profundeza do inferno junto com a alma dele. Davi Miranda pregava que usar barba é pecado. E você está contra. Que o que ele dizia são doutrina. Porque você está barbudo também. E o pior, está sem o bigode ainda. Ainda arrancou essa parte de cima. Bom, o gosto de cada um. Mas e aí, como que fica? Porque isso, então, tudo quem usa isso aí é travestis, transexuais, palhaços e meretrizes, prostitutas. Elas, quando estão aguardando seus clientes, assim como eu. Eu, quando estava aguardando... Mas ser palhaço é pecado? Tem base bíblica para isso? Eu começava a me pintar. A primeira coisa que as prostitutas fazem, eu digo o que eu era. Então, quando elas estão aguardando homens, clientes, a primeira coisa que elas fazem, quando o cliente marca um programa com elas, é se levantar, colocar lingerie, o salto alto, começava a se pintar com batom, lápis nos olhos, alinhando as sobrancelhas, secando o cabelo com o secador, pranchando o cabelo, se alinhando, se alinhando, se produzindo para esperar os clientes. É o comportamento de uma prostituta. Então, essa é uma doutrina de uma meretriz, de uma prostituta. Por isso que tem uma diferença entre a serva de Deus e as mulheres crentes mundanas. Mas a prostituta, a meretriz, elas comem, elas tomam banho, elas escovam os dentes. Então, quer dizer que quem toma banho, escova os dentes, lava o sovaco, também está em pecado? Tudo que uma mudana faz com a mulher, você não pode fazer. A não ser que você queira ir para o inferno. Então, a doutrina é isso, é estreita, a porta do céu é estreita. Muitas pessoas não querem seguir. Aí falam assim alguns, ó, irmãos, mas o estatuto da igreja de fulana, eu, na minha igreja, porque a doutrina, a doutrina da Deus é amor, estou dando exemplo, tá? A doutrina da Assembleia de Deus, não pode calça, da Deus é amor também não, mas a batista pode. Ah, então tá bom, irmã, se o seu pastor da batista fala que você pode usar, então você tem que seguir o estatuto da igreja do teu pastor, porque na minha é uma coisa, na tua é outra. Uma mentira de satanás. Eu acho que a maior mentira de satanás é a que você está falando aí nesse vídeo. Porque você falou que o Guilherme Boulos ia ser o próximo prefeito, e não foi. Então, pra mim, a sua palavra não vale absolutamente nada. Nada, 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 nada. Você é mentiroso, e segundo a Bíblia, um falso profeta. Bom, apenas a minha humilde e singela opinião. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Bom, deixa aí nos comentários. Ah, e por falar em deixar nos comentários, já viu o meu último vídeo? Bom, se você não viu, vou deixar o card aqui e dar uma espiada lá. Recomendo, porque toca em um assunto bem particular, assim, semelhante, que é ninguém menos do que a pastora da D. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do baixinho. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.